Dança se souber Seu foda do nada, já que eu levando a dor No beco de carro, e eu contigo o defante Tava na rua da raba, de gogui de badice, me avisou de nada Chegou dos papos, achou que eu paro na lábia Pediu pra secar, estava na bocada E eu tava na rua da raba, de gogui de badice, me avisou de nada Depois de meia noite, isso aqui não é grapete Se tu pega, se tu mete, depois tu vem me aprete O que era do bagulho vos teus Já bucks a bea, amogulha e me avisou de nada Fala comigo, vadia, qual é essa desse? Pega, pega Fala comigo, vadia, qual é essa desse? Em Magali, ela é um perigo Pampa com mais de ra, cheira, cura, poxa, barra Ela fica toda felizinha, se tiver balinha e lança Ela vem no pique do barra Ela vem no pique do barra Vou te pegar debaixo d'água, vai, pique do barra Vou te pegar nas alturas, tipo Daniel Falcão Vou te pegar debaixo d'água, vai, pique do barra Vou te pegar nas alturas, tipo Daniel Falcão Tepa por cima, mulher Vai tomar colocadão Tepa por cima, mulher Vai tomar, vai tomar colocadão Tepa por cima, mulher Vai tomar, vai tomar colocadão Oi, nove anos, se emociona, quer atrapalhar 60 Ele é o filho É o sentimento por ninguém Ai, que delícia Mãe, vem caga, volta pra ela Sem brada, amostosa, ela vai ser brevou Ai, eu sou o Pavo, meu nome é Tairone, eu sou o Nima, eu sou a Caixa, e meu nome é Alex, e nós somos seus amiguinhos dos Peck Art Meu nome é S.J. Eu vou saltar S.J. E a paixão nessa louca É o que eu inspira, bora pros cara da boca Deixa eu levar pelo ano Fiquei com E é doido, eu fiz sem gostar o que O novinha do Tiquetor, esse eu fiz só pra você Me leve pra dançar, me chame pra namorar Me leve pra dançar, me chame pra namorar Me leve pra dançar, me chame pra namorar Acorde o meu povo Acorde o meu povo Carro guardado na minha garagem Tá travando Tipe, 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 tararam, abatão mata Tipe, 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 tararam, abatão mata